Fala senhores, Token Show no ar, hoje a gente tá repleto de coisas novas, hoje tem brinde aqui, como assim Michel? Vocês vão receber um brinde tokenizado que vai valer, coisa interessante viu? Fica até o final que eu vou te explicar como é esse brinde hoje, tenho certeza que é algo diferente do que você já viu, mas você vai entender com facilidade o nosso objetivo aqui sempre, beleza? Hoje é um dia especial porque a gente completa 13 programas, 13 programas significa que estamos há 12 semanas produzindo conteúdo aqui e se você tá acompanhando todos os nossos conteúdos, você já entendeu muita coisa, a partir de agora a gente entra no quarto mês de Token Show e nesse quarto mês de Token Show eu começo a trazer coisas que funcionam pra vida de vocês, vamos sair um pouco da parte de só conceito e agora vamos olhar porque que tá funcionando, porque que a gente pode fazer com vocês, porque a gente pode produzir juntos, enfim Aí antes de eu te explicar que história é essa de prêmio, que história é essa de sorteio, antes de eu te explicar isso vamos primeiro pras nossas notícias, vamos entender o que que tá acontecendo no mundo aqui Primeira notícia que eu trago pra você é aqui falando sobre medicina, tokenização na área de saúde está transformando a gestão médica Muito simples a ideia aqui, vou te explicar, imagina só, todo mundo tem um prontuário médico todo mundo, todo mundo tem um prontuário médico Acontece que o prontuário médico que você fez no hospital A pode não ser o mesmo do hospital B pode ser que uma coisa tenha se perdido, pode ser que você tenha ido numa clínica e nunca registrado tal coisa tal doença, tal exame, tal novidade, tal diferença, tal registro hormonal, enfim, um monte de coisas O que que a blockchain proporciona? Um lugar único onde você consegue, por exemplo, registrar o seu prontuário médico Então imagina só o seu prontuário médico on-chain, como é que ele funcionaria? Primeiro que ele estaria registrado numa carteira que está ligada a você Então sempre ele estaria ligado a você de alguma forma, isso já facilita muito o processo Outra coisa que é muito interessante que a cada hospital, a cada consulta, a cada coisa que você faz pensando num mundo onde já tem a total adoção disso, o hospital ia chegar lá e falar assim Beleza, qual é o seu CPF? Meu CPF é tal A sua carteira já estaria linkada ao seu CPF e tudo que você fizer naquele hospital já seria registrado diretamente lá no seu prontuário através do seu CPF que estaria linkada à sua carteira de forma muito conexa Não existe, acaba, não existe mais aquela ideia assim de Ah, precisa conectar o sistema, o sistema A não comunica com o sistema B, não tem algo maior, algo acima disso tudo, que vai ser o banco de dados, a base de dados disso tudo, tá? Voltando aqui para as notícias, tem mais coisa, olha só A tokenização veio para ficar e estamos caminhando para uma adoção em larga escala aponta presidente da CVM Presidente da CVM é o cara que está mais à frente quando o assunto é ativos mobiliários O que é que é ativos mobiliários, Michel? É, ativos, valores, tá? Valores, é, e aí a CVM veio muito em pauta porque a tokenização, ela envolve, é, dividir esses valores em pequenas fatias e a CVM que regula isso A CVM, por exemplo, que autorizou a Tokeniza, que é a plataforma que patrocina aqui o nosso quadro a poder entregar investimentos, tokenizar coisas, enfim, foi essa mesma CVM E aí uma coisa que ele fala que vale destacar é essa frase aqui, ó que lá no início a tokenização teve muito relacionado à economia e meio de pagamento mas que hoje ele vê como algo que veio para ficar, algo muito maior É o que a gente vai ver hoje no nosso sorteio aqui, no nosso colecionável que a gente vai distribuir você vai ver que o que a gente vai distribuir aqui hoje vai muito além do que você está vendo aqui de só financeiro não é só financeiro, beleza? Vamos para a próxima notícia aqui A próxima notícia, ó, são sobre projetos SG Tá lá no blog da Tokeniza isso aqui O que é um projeto SG? Ligado, basicamente, ao que é sustentável E beleza, e como é que a tokenização pode ser sustentável? Olha que interessante esse projeto Imagina só você que existem os catadores de lixo Esses catadores de lixo, eles vão catar lixo, levar até um ponto de coleta Esse ponto de coleta vai acumular uma quantidade de lixo ali, de material reciclável Quando aquele material reciclável está pronto para ser coletado vem um caminhão, coleta aquilo chega num galpão onde é feito a separação e depois aquela separação vai para um outro lugar que esse lugar é o que vai de fato reciclar Após reciclado, isso gera um crédito de reciclagem O que que acontece? Imagina que todo esse processo pode ser registrado em blockchain Como assim, Michel? O container ou o local de coleta de lixo, de material reciclável do bairro lá ele vai ser ligado a blockchain, um acesso simples à internet que ele vai informar, olha, encheu Quando ele informa que encheu, o caminhão vem Quando o caminhão vem e esvazia ele informa, o caminhão veio e esvaziou uma quantidade de 11 mil quilos de material reciclável Quando o caminhão deixa lá no lugar que vai separar esse material, esse local registra recebemos um caminhão com 11 mil quilos Após ser parado e colocado para reciclagem cada material ali vai registrar uma quantidade esses 11 mil quilos viraram o que? Viraram 2 mil quilos de plástico 5 mil quilos de vidro outros 4 mil quilos, sei lá não podem ser reciclados vão virar matéria orgânica e isso é tudo registrado em blockchain Qual a vantagem disso? Que quando acaba esse processo que eles vão entregar aquele crédito de material reciclado que esse crédito de material reciclado é previsto em lei e as empresas precisam disso uma grande empresa que produz insumo ela precisa dar o descarte daquele insumo e ela faz isso através desse crédito essa grande empresa ela vai poder chegar lá na frente e falar olha aqui ó o meu crédito ele é muito mais valioso do que os outros créditos por isso eu quero um desconto nele eu quero uma vantagem diferente nele eu quero um benefício por quê? porque o meu processo está todo tokenizado registrado on-chain ele é totalmente auditável e está garantido que essa quantidade de crédito que eu estou te mostrando aqui ela de fato existe é algo realmente muito grande e vai além na linha do que o presidente da CVM falou vai na linha de que vai muito além do financeiro seguindo aqui nas nossas notícias tem mais olha aqui ó Brasil se destaca no Senado Cripto com regulação avançada e grandes players avalia o executivo da Deribit o que que acontece? o Brasil ele é muito tecnológico talvez você não saiba mas o Brasil é líder em adoção de redes sociais de coisas ruins também tipo aposta esportiva mas está sendo também líder em adoção no mercado cripto isso inclui tanto tokenização quanto o mercado cripto como Web3 como startup tudo isso o Brasil está à frente isso óbvio tem um ponto positivo de movimento de gerar receita e tal mas principalmente traz um desenvolvimento e um olhar de fora para o Brasil de que poxa tem gente muito boa aqui que está construindo coisa realmente grande e que vai funcionar tá é uma notícia bem interessante e por fim na verdade tem mais duas notícias aqui olha o Brasil lidera o crescimento cripto na América Latina e tem carteira mais focada em Bitcoin essa aqui complementa anterior essa aqui está lá no InvestTalk do Banco do Brasil me chamou muita atenção essa pelo seguinte que talvez você possa pensar assim ah mas o cresceu mas o pessoal está investindo em coisa que não tem nada a ver em aposta em caindo em pirâmide e tal não cara a gente é líder em Bitcoin a maior criptomoeda do mundo o Brasil cresceu muito muito pautado no Bitcoin isso é uma notícia realmente muito positiva e por fim os investidores de varejo ou seja pessoas físicas como nós compram cada vez mais criptomoedas apesar da volatilidade o que que eu vejo aqui as pessoas estão começando a entender o que é a volatilidade e como você pode prever e se beneficiar dela inclusive daqui a pouco na nossa oportunidade de ouro de hoje eu vou te mostrar uma oportunidade de você antecipar para uma volatilidade como é que você faz com isso beleza? Bom hoje no Cripto do Zero eu quero te ensinar sobre token colecionável o que que acontece? presta atenção aqui imagina só eu vou pegar uma figurinha aqui para você ver imagina só que esse cartão aqui com esse ursinho olha que bonitinho imagina só que esse cartão com esse ursinho é um colecionável tá vendo que ele é um cartãozinho ele é um cartãozinho dá para ouvir aí ele é um cartãozinho de plástico eu tenho outros deles aqui isso aqui é exatamente um colecionável que eu ganhei no evento Cripto olha tem vários deles aqui que bonitinho tá vendo? esses cartões aqui são colecionáveis o que que isso significa? que são os cartõezinhos que eu posso colecionar que eles tem alguma coisa de interessante e tal como é que eu coloco isso dentro da blockchain? como é que eu faço isso? transformando ele num NFT num token mas Michel qual a vantagem e desvantagem disso? a desvantagem obviamente que ele não vai existir fisicamente mas a vantagem é que eu posso dar benefícios aos possuidores desses cartões imagina só pensa comigo eu tenho esses três cartõezinhos aqui esses cartões aqui são de um projeto cripto chamado Radix o pessoal da Radix eles não sabem que eu tenho esse cartão eles não podem fazer nada pra me beneficiar por ter esse cartão no máximo que eles podem fazer é assim olha a gente vai fazer uma ação A um evento A não sei o que quem tiver o cartão e for vai ganhar tal coisa mas imagina que eu moro no Brasil eu moro em Brasília e esse evento acontece em Singapura por exemplo que foi onde eu peguei esses cartões provavelmente eu não vá provavelmente muita maioria das pessoas que pegaram esse cartão não vai mas aí o que o digital vem resolver imagina que de novo esses cartões comemorativos aqui agora eles são digitais então ao invés de eu não saber quem eles são eu sei quem são eu sei que 972 pessoas mintaram esse token ou seja receberam esse cartão virtual e eu posso por exemplo distribuir um airdrop distribuir um valor pra todo mundo que tem esse cartão eu posso por exemplo fazer um sorteio pra todo mundo que tem esse cartão eu posso por exemplo dar um benefício pra todo mundo que tem esse cartão e esse benefício pode ser tão interessante que a pessoa dona desse cartão pode querer vender o cartão olha só olha eu tenho esse token aqui ele me dá um benefício XYZ vamos dar um exemplo prático esse token aqui me dá um benefício de participar de sorteios aqui no pobre show e como eu vou participar de sorteios no pobre show e isso é bem interessante ele só tem muitos prêmios e tal eu vou vender ele por 500 reais que aí eu deixo de ter essa participação nos sorteios mas você que vai comprar você vai poder participar de todos os sorteios isso é um exemplo de custo que transforma esse NFT em algo útil e se torna interessante vai além do colecionável vai além só da figurinha colecionável bonitinha aqui e passa a ter uma utilidade real no mundo físico isso é um token e uma utilidade diferente de simplesmente financeiro aqui ele passa a ser colecionável poderia ser o ingresso de um evento pode ser um token como que a gente vai entregar daqui a pouco presta atenção aí que eu vou entregar para vocês fica até o final que vocês vão ganhar um pode ser um monte de coisas tudo isso pensando que eu posso depois acessar essas pessoas eu posso dar alguma coisa posso sortear alguma coisa posso fazer uma trazer um benefício qualquer ou essas pessoas podem simplesmente trocar ou vender oportunidade de ouro de hoje eu vou trazer para você o etéreo Michel você já falou do etéreo aqui uma vez exatamente por isso porque ele continua numa excelente zona de compra transformando ele numa oportunidade de ouro dá uma olhada nesse gráfico para você ver uma coisa Michel eu não entendo nada de gráfico calma olha só o preço do etéreo hoje é 2.400 dólares tá 2.400 dólares se eu pegar em um tempo mais longo aqui eu vou ver ele de forma mais distante olha só que coisa doida que eu vou te mostrar aqui agora olha só apesar do preço do etéreo ser hoje 2.400 dólares o etéreo ele já valeu muito mais olha aqui eu vou colocar uma linha aqui no preço mais alto do etéreo olha só 4.885 dólares eu sei que tá pequeno mas eu leio pra você aqui 4.885 dólares num espaço muito curto de tempo que foi esse ano alguns meses atrás ele chegou nesse preço aqui vou colocar uma outra linha aqui exatamente onde ele chegou ele chegou em 4.088 dólares nesse momento com a atualização que acabou o preço tá o tempo todo atualizando ele tá aqui 2.401 dólares porque que é oportunidade de ouro o etéreo é a maior altcoin do mercado maior altcoin do mercado só existe o bitcoin acima do etéreo nenhuma outra criptomoeda é maior do que o etéreo a não ser o bitcoin então você tem oportunidade de comprar a segunda maior criptomoeda do mundo por um preço 50% abaixo do valor que ela já chegou ela tá em 2.400 ela já chegou em 4.800 significa que o que você comprar aqui quando ele voltar pro preço que ele já atingiu você dobra o seu capital significa que de acordo com a utilização e crescimento da rede do etéreo que tem sido muito grande você investir no etéreo a chance de você multiplicar várias vezes o seu capital ela existe obviamente que cabe a você tomar suas decisões não tô aqui pra tomar decisão pra você mas sim pra apresentar uma oportunidade muito boa e pra essa oportunidade muito boa eu tô te mostrando a maior cripto de todas tá custando a metade do que ela já custou espero que você goste espero que você busque saber mais sobre o etéreo ele é uma é a maior altcoin do mercado e é também a maior blockchain relacionada a DeFi do mercado são as finanças descentralizadas a gente falou sobre DeFi no programa 3 ou 4 vale a pena você dar uma olhada lá Ativos do Futuro de hoje conforme eu te prometi vou te entregar um colecionável não um colecionável físico mas um colecionável digital em token todo mundo que tiver esse token que a gente vai entregar agora são quantidades limitadas então você vai ver já vou colocar aqui na tela eu vou pedir pro editor colocar aqui ou do outro lado onde ele achar melhor ele vai colocar um QR Code que você pode apontar o celular você vai baixar esse colecionável vou mostrar pra você na tela como se faz e simplesmente pelo fato de você ter ganho ele aqui com a gente você vai participar de um sorteio que vai acontecer no dia 8 de novembro lá no meu canal que eu vou sortear algumas coisas específicas eu posso te garantir que a gente vai sortear mais de 10 mil reais em prêmios pra quem tem esse colecionável esse token aí que a gente tá disponibilizando aqui no Pobre Show gratuitamente então cara baixa ele você pode apontar aí você pode acessar o link aqui embaixo ou você pode fazer igual eu vou fazer aqui agora olha eu tô aqui dentro da tokeniza vou acessar a tokeniza tá vendo aqui talvez tá cortando pra você mas peraí pronto cheguei a tela pro lado aqui agora você consegue ver meu nome aqui em cima tá vendo você vai clicar no seu nome aí e você vai vir aqui ó resgatar recompensa tá vendo quando você clicar em resgatar recompensa ele vai pedir o código e o código que você vai colocar aqui é tokeniza tudo maiúsculo quando você apertar aqui em resgatar recompensa olha o que vai acontecer recebi aqui o meu token da Black Friday que vai ter na tokeniza dia 8 de novembro e todo mundo que receber gratuitamente esse mesmo token que você tá recebendo aí agora vai poder participar da nossa Black Friday ganhando prêmios olha só que interessante Michel beleza mas e depois disso aqui onde é que eu vejo esse NFT esse ativo onde é que eu vejo que ele é meu que eu ganhei enfim muito simples você vai clicar fora aqui e você vai vir aqui meus ativos lá embaixo ó que foi o que eu acabei de ganhar tá aqui ó Black Friday tá vendo tokeniza private eu posso clicar tá aqui o NFT tá aqui o contrato dele na onchain tá aqui as informações que estão aqui pra ele tá tudo aqui bonitinho basta você ter ele na sua carteira o meu o ID dele é o 8 ou seja ele é o número 8 e você provavelmente o seu vai ser um ID diferente do meu perfeito espero que você goste baixe o seu NFT comemorativo desse nosso programa é uma oportunidade muito boa de você participar de um sorteio e aguarde as próximas novidades foi um prazer estar com você mais um dia aqui um abraço tamo junto tchau 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 tchau